2019 já teve alguns dos piores games que a gente teve o desprazer de jogar nessa última geração de games. A gente tá falando de verdadeiros fracassos completos como Anthem, Fallout 76 e muitos games como serviço que honestamente só vieram pra passar vergonha. Mas olha, pouca coisa chega perto do nível de Fallout 76. Apesar de eu ter falado agora um pouco de Anthem, pelo menos Anthem morreu quietinho, morreu na dele, os caras não fizeram, sabe, nada demais. Porque o jogo nunca foi nada demais. Agora Fallout 76 quer superar, mano. Parece que Fallout 76 tenta brigar pra chamar atenção mês atrás de mês, semana atrás de semana. Porque sempre sai uma notícia de Fallout 76 e na boa, a notícia de hoje é uma daquelas notícias bizarras. Porque, galera, quem fala que vocês é o Lionel Central e agora eu acho que vamos contar pra vocês como que hackers estão dominando Fallout 76 e estão fazendo tudo o que vocês imaginarem acontecerem. Estão botando Zepelin, estão botando arma com todos os poderes possíveis. Mano, os caras estão fazendo o caos no Fallout 76 e a Bethesda, como sempre, tá cagando. Você tava falando aí dos piores jogos de 2019, né? Mas vale ressaltar que Fallout 76 lançou dia 23 de outubro de 2018 e após um ano o jogo ainda continua dando problema. Você tem noção disso? Mano, é um horror isso aqui, velho, é um horror. Agora hackers no jogo estragando a experiência de outros jogadores e a Bethesda vai fazer o que? Nada, né? Nada. Os hackers, pra vocês terem noção, a gente vai passar tudo pra vocês, mas só dando uma pincelada, os hackers estão atualizando mais o jogo do que a própria Bethesda. É basicamente isso. Bizarro! Bizarro, mas é isso mesmo! É isso! Ai, galera, é uma notícia muito engraçada, vocês vão entender o porquê. Olha, vamos ficar de olho nessas novidades, mas antes de mais nada eu só convido você que tá assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, como eu falei, Falota 76, velho, lançou no final do ano passado, né, Wad? Você acabou de falar, foi no outubro do ano passado. Cara, um ano depois e o jogo tá meio uma merda do lançamento. Pior, né? O jogo é quebrado, sem conteúdo, recheado de microtransação. O pior, agora as microtransações são Patreon, você paga por microtransação que te dá arma melhor, te dá armadura melhor, te dá mais vida. Ou seja, é um jogo de 200 pau, né, que a galera pagava 200 pau e que ainda você tinha que pagar muito por causa da sua vida. Agora a galera ganha de brinde, né? Você compra, vai no 1,99 e você ganha o Fallout. É isso. Ridículo, né? Porque não vende, ninguém quer comprar essa porra. E os caras ainda tem a audácia de querer vender um serviço VIP, né? Um passaporte, lembra que era o Fallout First? Nossa! Aquele serviço de assinatura, que é assim, você tem que ter o Fallout 76, aí você paga, né, quanto que era? Era uns 600 reais? Não, eu tava em... 600 contas. Muito barato, velho. Se você reclamar disso, você não é gamer. Não, não sou gamer de verdade, né? Porque eu tô reclamando que o cara quer me cobrar 400 pau, né? Pra eu ser o assinante primo no jogo pago, né? Não, beleza. Aí o que acontece? Os caras têm a audácia de fazer tudo isso, estão cagando o jogo, estão cagando o balanceamento. A Bethesda não faz porra nenhuma pra salvar Fallout 76, estão cagando o resultado do jogo. E aí o que tá acontecendo agora? Em grandes novidades, agora os hackers estão adentrando no Fallout 76. Mano, é engraçado que a galera tava até falando. Ah, e a Central, né, podia ter feito só um ou dois vídeos sobre o Fallout 76. Eles fizeram mais de 10 vídeos pra falar mal de Fallout 76. Mas toda hora sai uma merda desse jogo? Vocês querem o quê, velho? Toda semana sai um meme, toda semana sai alguma merda sobre o Fallout 76. Não tem como não falar. Olha essa novidade, olha essa novidade. Galera, recentemente, olha que coisa incrível. Recentemente rolou o fim de semana de teste gratuito do Fallout 76. Basicamente, qualquer um podia ir lá e jogar o game de graça. É só você criar um e-mail, colocar seus dados e jogar Fallout 76 de graça. E aí, pra comemorar... Pra comemorar. Pra comemorar o evento de Fallout gratuito pra galera testar, o que aconteceu? Um usuário do fórum unknownsheets.me, que é o usuário ErectBan. Ele lançou uma série de códigos e trapaças que você insere no PC. E aí você pode criar armas, armaduras, objetos. Fazer tudo o que você quiser dentro do Fallout 76. Ou seja, no momento em que, em tese, o maior número possível de jogadores vai tá checando o game. Vai tá com o game... Os caras foram lá e liberaram hack pra galera. Ou seja, qualquer um podia hackear Fallout 76. E o que aconteceu? Todo mundo começou a hackear Fallout 76 e o jogo virou um caos total, mano. Mano, isso é engraçado pelo meme, mas é triste pelas pessoas que pagaram. E, tipo assim, Bethesda, olha o nível que chegou o jogo. Vocês estão tendo aí problemas agora com hackers. E agora como é que segura isso, véi? Como é que segura? Os caras tão atualizando mais o jogo do que vocês, velho. O que que acontece agora, véi? Ferrou. Vocês vão entender. Vocês vão entender por que que os hackers tão atualizando mais que a Bethesda. Olha só. Esse cara que liberou o hack pra galera, falou que, abre aspas, essa versão provavelmente será corrigida instantaneamente pela Bethesda. Use contas gratuitas desse fim de semana para criar containers, itens e criar equipamentos lendários. Depois de criar os seus itens, armazene-os em uma conta mula e depois utilize isso por próprio risco. Ou seja, o cara ainda fez o código, fez a sapassa, ainda fez um tutorialzinho, galera. Aproveita, ó. Cria umas contas fake aí, usa o hack, beleza? E depois manda os itens que você hackeou pra sua conta principal pra ela não ser bonita, mano. Ele já explicou o sistema todo pra Bethesda. Ó, Bethesda, eu tô fazendo assim, ó. Os caras tão pegando o item, tão criando a conta, tão criando os itens, tão passando pra outra conta e eles vão continuar jogando. É só você dar ban, hein? Será que ela tá dando ban? Genial. Meu Deus, né? Cadê os ban? Cadê o ban, velho? Não faz nada, mano. Mano, isso tá rolando, mano. E nada da Bethesda tomou uma de tudo. Mano, na hora que apareceu isso no fórum, a Bethesda já tinha que ter saído dando ban em todo mundo, velho. O que acontece? Isso foi no final de semana. Agora a gente já tá chegando no final da outra semana. E a Bethesda, nada. Nada. Não tem nem pronunciamento oficial da Bethesda, velho. Não tem nada. Nada, nada. Tá vendo por que a gente reclama? Por isso que eu falo, eu não tenho dó do jogador de Fallout 76. Eu não tenho. Porque pra mim, uma pessoa que joga Fallout 76 e tá defendendo essa porra, é um otário. A pessoa tem que ser muito otária pra ver que a empresa tá cagando pro consumidor, o estúdio tá cagando pro consumidor, o jogo tá sendo não atualizado, tão cobrando você e você ainda vai defender, mano. Olha, quem defende eu não tenho dó, mas o cara que tá jogando porque é fã e tá tentando ter uma esperança de que o jogo é melhor, desse eu tenho dó, velho. Porque, meu Deus, velho, tá difícil pra esses caras, velho, que gostam mesmo do jogo e tão ali pra... Mano, eu quero jogar Fallout, o fã mesmo. E aí tá lá e não consegue, mano. É foda, mano. Amigo, fica a dica. Vai jogar um Fallout New Vegas, vai jogar um Fallout 4, vai jogar um Fallout 3, vai jogar qualquer Fallout, mano. Mas 76 não tá dando, velho. Não tá dando. O que tu tá falando aí, velho? Tá falando, vai jogar Fallout 4. Mas já dá pra jogar Fallout 4 agora? Os hackers tão colocando o item do Fallout 4 agora no 76. Mano, galera, olha essa que incrível essa imagem. Mano, no Fallout 4 a gente tem... Não consigo. Olha só, no Fallout 4 a gente tem esse zepelinho que é o Pride Win. Ele que é o dirigível da Brotherhood of Steel. Essa aqui é uma das facções do universo de Fallout. Esse zepelinho só existe no Fallout 4. Mano, e agora os caras encontraram isso dentro do Fallout 76. Porque um hacker conseguiu importar o zepelin do Fallout 4 para o Fallout 76. Aí você entra no servidor e você vê isso. Mano, que porra é essa? É tipo um mod, só que não é um mod. É no servidor oficial. É isso. É no servidor. É tipo você tá jogando GTA 5 e do nada você encontra o CJ, tá ligado? Exato. É isso. Você tá jogando GTA Online e do nada spawna um CJ. Spawna um CJ com um Hydra do GTA San Andreas. É basicamente isso, entendeu? Os caras pegaram o zepelin inteiro e botaram... Não, isso daqui é pra você ver que... Lembra que a gente sempre criticou que o Fallout 76 é basicamente uma cópia de Fallout 4? Sim. Porque é o mesmo motor gráfico, mesmas físicas, mesmos bugs. Os caras não tiveram o trabalho de fazer um novo jogo. É o Fallout 4 com um mapa diferente online. É tipo um Far Cry 4 e depois virou o Primal, tá ligado? É isso. Isso. Exatamente isso. E essa daqui é a maior prova de todas. Mano, é tão prova, mas é tão prova que os caras não fizeram um game novo, que a porra do zepelin tá nos arquivos do Fallout 76, mano. A Bethesda não teve o trabalho de retirar a porra do zepelin da porra do Fallout 76. Tá tudo no motor gráfico, tá tudo na ele. Ctrl-C, Ctrl-V dos assets. Os hackers tão spawnando a porra dos itens, velho. Como pode? Vocês não têm vergonha, a Bethesda não tem vergonha na cara, mano. Não, os caras tão criando armas lendárias que, tipo, você consegue botar perks, né, nas armas. E ao invés de colocar, tipo, duas ou três, que eu acho que é o máximo, os caras tão botando, tipo, todos. Onze, doze. Olha isso, mano. E tão distribuindo arma, velho. E a Bethesda, Bethesda. Olha só, os caras já avisaram que tão hackeando, que tão fazendo isso, já falaram como tá rolando tudo e você não tá dando banho ainda. É sério. E os jogadores que pagaram? Os caras tão estragando o jogo. Ó, pra começar. A gente tá rindo aqui do meme porque o jogo é um fracasso. Mas a gente não concorda nem um pouco com esses hackers, tá ligado? Tá atrapalhando de quem pagou o jogo, mano. O cara que pagou caro, né? Vocês têm que fazer alguma coisa, meu Deus, velho. Pelo menos isso, né? É muita incompetência. Se vocês querem deixar o jogo cagado, com bug, com problema, é uma coisa. Agora, outras pessoas usando programas externos pra atrapalhar a gameplay de quem quer jogar, aí já é outros 500, né? Vocês não podem deixar passar isso, pelo amor de Deus. É muita incompetência. E você pensa que, tipo, spawnar armas, spawnar itens infinitos é o bastante? Não é. Porque, por exemplo, a galera tava spawnando aí armas, container cheio de itens, tipo, que é basicamente, você tem recursos infinitos do jogo. E não é um item, é com todos itens. Não, é tipo um container que tem todos os itens do jogo, tá ligado? Acabou. Ou seja, os caras já acabaram com toda a progressão do game. Acabou, acabou. Só nessa brincadeira, né? Mas, mano, os caras foram além. Os caras foram além. Eles superaram o Zeppelin, sabe por quê? Os caras conseguiram, os hackers conseguiram botar NPCs no jogo. Olha só, alguns meses atrás, a Bethesda falou que ia trazer uma atualização no futuro, em 2020, que eles iam adicionar NPC no jogo. Porque, não sei como, né? Fallout lançou sem NPC. Não tinha boneco pra você conversar, não tinha nada pra você interagir. A missão era tu falar com o robô, aí o robô te falava uma coisa, tipo, ó, encontre tal pessoa em tal cidade. Você chegava lá, a pessoa tava morta. E aí você pegava, tipo, uma outra mensagem de outro robozinho, outra gravação de áudio. E aí falava, agora encontre outra pessoa na outra cidade. Você achava lá, tava morta também. Então você ficava assim o tempo todo. Não tinha NPCs, não tinha seres humanos em nenhum lugar em Fallout 76. A Bethesda falou, não, vamos adicionar agora em 2020. Beleza. Mas, mano, os hackers adicionaram antes da Bethesda. Olha essas imagens. Os hackers conseguiram spawnar personagens da Brotherhood of Steel, bosses, tipo a Queen's Court Beast. Colocaram NPCs humanos. E, mano, eles não só spawnaram os bonecos. Os bonecos funcionam. Eles se movimentam. Eles atiram. Eles são funcionais. Olha só. O hacker disse aqui na internet. A funcionalidade deles é realmente incrivelmente alta. Eles vão passear pelo seu acampamento, quantos estão ansiosos. E em combate, eles perseguem incansavelmente os seus oponentes, tomando cobertura e retirando quando necessário. Ou seja, os hackers já botaram os NPCs com todas as configurações, os bichinhos tudo funcionando, antes da Bethesda. E ainda eles te ajudam no combate, velho. Os hackers não estão atualizando antes da Bethesda? Não estão fazendo mais trabalho que a Bethesda? Não, os caras conseguiram botar NPC antes, velho. Acabou aqui, velho. Quando o hacker coloca uma coisa que você está planejando para o ano que vem, aí acabou, velho. Aí, o que você faz agora, mano? O que você faz, mano? Que vergonha, Bethesda. Que vergonha. Os caras estão criando um exército de NPC no jogo, velho. Que isso, velho. Muito louco. E é engraçado no texto que o dono dessa porra aí, ele chega e fala, não, que por enquanto é um pouco limitado, mas a gente vai aprimorar nos próximos dias aí. Tipo, mano, daqui a pouco os NPCs vão estar farmando para ti, matando. Que isso, velho. Olha isso, o hacker está falando que ele vai atualizar o hacker. Olha só, ainda estamos trabalhando para melhorar a funcionalidade dos NPCs. Ah, não, velho. Ou seja, os caras estão efetivamente atualizando o hacker do Fallout 76. É oficial. E a porra da Bethesda não atualiza o próprio jogo. É oficial, Fallout 76, a desenvolvedora é a empresa dos hackers aí, velho. Não é mais a Bethesda. Bethesda, passa aí para a equipe aí de desenvolvimento dos hackers, que eles estão fazendo um trabalho melhor que vocês. Vai fazer The Elder Scrolls aí, vai fazer o novo, tá? Ai, meu Deus, mano. Olha, é inacreditável. Eu nunca vi uma história em que os hackers estão atualizando mais o game, trazendo mais novidades para o jogo do que os próprios desenvolvedores. Mas a Bethesda é conhecida pelos fãs consertarem o jogo dela, né? É. Mas nesse caso aqui passou dos limites, velho. Não, isso aqui está em outro nível. Sério, está em outro nível. Eu só sei que... Eu estou curioso. Agora que vocês estão cientes sobre essa história bizarra, eu pergunto para vocês, o que vocês acham dos hackers de Fallout 76 que estão atualizando o game mais do que a própria Bethesda? Vocês acham que eles vão trazer grandes novidades? Vocês acham que eles vão dar pouco tempo e logo, logo eles vão ser banidos? O que a Bethesda vai fazer? O que vai rolar com o Fallout 76? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater. Estou curioso para saber o que vocês estão pensando, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.